Cegas, o boletim de hoje aponta que há quase um mês o número de casos ativos, aquelas pessoas que foram infectadas e confirmadas pelo hospital de campanha e estão em quarentena, vem em queda constante. Hoje aparece com 75 casos ativos, na última sexta-feira haviam 89 no total. O número de confirmados durante todo o final de semana, apenas 8 pessoas foram diagnosticadas com o vírus e já estão recebendo tratamento. Os curados, tivemos mais 24 pessoas curadas neste fim de semana. O número de internados segue o mesmo que sexta-feira. Dois pacientes graves na UTI e quatro em enfermaria. Já os profissionais afastados apontam que nesta segunda-feira, um profissional retornou às atividades e dois seguem suspensos por causa da Covid-19. Não houve óbitos neste final de semana e continuamos com 234 vidas perdidas por esta doença. Com a imagem de Marcos Rafael e reportagem do Jornal do Gatira, retornamos aos estúdios do Balanço Geral.